Eu vou cair no bag mais do que quem vocês querem ver E vem, uou! E aí, e aí, e mais em três, dois, um Aí, aí, achar que eu estava derrotado Agora eu vou ter bem mais revoltado Você tá ligado que agora você vai virar de escudo Agora eu me preparo embora, tô mais focado Tava gastando a onda, mas vou ter que te amassar Só pra você ter por no ver, tem um pouco o que falar Eu até me involucro, tá ligado que eu sou louco Só que agora eu tô por aí e você vai passar sufoco Acharam que tu era vitorioso, meu chifre te espancou de novo Não adianta, mano, é isso Sabe que no máximo tu é só trocadilho Mas mesmo assim menor sou o João Gatilho E mesmo assim tu as pernas treme Não adianta, meu parceiro, que eu sou sujeito homem Hoje é bala em tu, igual os cria da IPM Caô, cê tá ligado, mano, que eu até me esqueci Aí, parceiro, que eu vou te amassar no free Vou ser fraco, vou ser laço e não dá pra interagir Porque tá ligado, mano, falou que é só trocadilho Só que aqui na rima eu chego e te humilho Cê tá ligado, mano, que isso é improvisação Eu tenho trocadilho, flow, muita rima e digição Mas no final rima nada, porque no final das contas é só decorada Não adianta, meu parceiro, essa é a trajetória Tu esqueceu que ia falar, quem apanha perde memória Você é caô, parceiro, olha só Que vou te explicar porque você é meu freguês Agora isso daqui é uma prova, é o tiraquema Me fala qual foi algo que tu ganhou a última vez Edição passada, não adianta, nossa, aí é só decorada Então, meu parceiro, agora eu falo, tá cubículo Cadê você aqui pra poder defender o título? Você que tá defendendo o título, mano Cê tá ligado que você tá rimando aqui no mono Cê tá ligado, tem fraco igual o sul no mono Agora eu cheguei pra resgatar o que era meu trono Era teu trono, pena que você perdeu Porque não era sujeito homem Então, meu parceiro, eu dou a sorte Eu ganhei aqui, eu batalei duas vezes na noite